E não é que a tolada categoria até 84kg do UFC finalmente vai dar uma andada? E não, ainda não temos a data da disputa pelo cinturão, envolvendo Israel Adesanya e Paulo Borrachinha. A última coisa que eu ouvi a respeito foi que o Dana White estava segurando um pouco a onda na esperança que a Nova Zelândia liberasse qualquer tipo de aglomeração pra ir mandar um evento numa arena ou num estádio na cidade onde reside o campeão. Esse país tinha erradicado o coronavírus, ou pelo menos ali momentaneamente tiveram essa impressão, porque ficaram algum tempo sem ter casos, mas infelizmente nos últimos dias novos apareceram. Então não sei dizer se o presidente do UFC vai desistir da espera e agendá-los pra Ilha da Luta, pros Estados Unidos ou coisa do tipo. Mas tirando o casamento mais importante dos médios, rolaram sim alguns avanços importantes. Por exemplo, Robert Whittaker e Darren Till fazem um potencial title eliminator no dia 25 de julho, em Abu Dhabi. Kelvin Gastelon e o sueco Jack Hermanson se encontram uma semana antes, 18 de julho, no mesmo local, na Yass Island. Já no dia 1º de agosto, nos Estados Unidos, o veterano Derek Bronson finalmente testa a fé do jovem fenômeno Edmund Shabazzan. Esse duelo, aliás, já tava ficando tão amaldiçoado quanto o Habib vs Ferguson. Foram 3 cancelamentos até agora. Mas nesse vídeo aqui, vou focar em outros 2 casamentos, também anunciados recentemente. Joel Romero vs Uriah Hall e Chris Weidman vs Omari Akmedov. Primeiro, vale notar o quanto esse vírus sacaneou o Ronaldo Jacaré. Ele não só não pôde lutar no UFC 249, como agora perdeu o parceiro de dança pro cubano. E falando sobre o soldado de Deus vs o homem ambulância, pela primeira vez em 6 anos, o Romero dá um passo atrás e pega alguém fora do top 3 ou top 5. Acho justo, por mais que eu tenha pontuado as últimas 3 lutas a seu favor, pra quem importa que são os jurados, ele perdeu. E o Hall também vem de duas boas vitórias, merece ser recompensado. E Romero entrando em campo, levanta sempre aquela questão, será que é nessa rodada que ele vai desacelerar? Porque já tá num ponto que o cara precisa ser estudado pra ajudar a espécie Homo Sapiens, 43 anos e ainda altíssimo nível de performance. Sobre o encaixe técnico, vejo muita gente comemorando, achando que teremos fogos de artifício, mas eu iria com um pouco de calma. De fato, se olharmos só os melhores momentos desses dois, é só corpo sem vida caindo no chão. Mas Hall não tem muito volume de jogo, ele persegue golpes singulares plásticos, aqueles rodados que arrancam a sua cabeça. Acontece que se um desses não aterrisse em cheio, ele não costuma ter qualquer outra solução. E Romero é aquele estilão, né? Fica ali, fechadinho, conservando energia, se fingindo de morto e faz 3 ou 4 incursões em 15 minutos. Se também não for bem sucedido nessas, depende da boa fé dos jurados, que como sabemos, raramente atua a seu favor. Acho que só na luta do jacaré que ele se deu bem. Então o que eu quero dizer é, sim, existe a chance de um deles ir a óbito, mas ou é isso ou é um duelo de encaradas chatíssimo. Ah, só pra dar informação completa, a ESPN que divulgou essa não teve acesso à data nem ao local. E pra fechar, aleluia, o UFC finalmente abandonou o projeto que visava a extinção de Chris Weidman antes dos 40. Digo, depois de Anderson Silva, Lyoto Machida, Vitor Belfort, Luco Acoudio, Yoel Romero, Kegar Moussassi, Kelvin Gastlon, Ronaldo Jacaré e Dominic Reis, ninguém merecia um respiro mais do que ele. E não, não tô dizendo que o Wolverine Akmedov é trouxa. Ele tá invicto como peso médio no Ultimate, 4 vitórias e é o 11º do ranking. Mas, inquestionavelmente, ele também não tá na primeira prateleira como os outros nomes que acabei de citar. Akmedov ainda é pequeno pra categoria, né, com 1,83m de altura e 1,85m de envergadura. Ele vem da categoria de baixo, né, e com 77kg foi nocauteado pelo Serginho Moraes, pelo Eliseu Capoeira e finalizado pelo Gunnar Nelson. E também tem o wrestling como base, ou seja, é tudo que o Weidman, o Wrestling All-American, pediu a Deus. Vamos ver se o americano tira a sinhaca aí, né, de 5 derrotas em 6 lutas e recobra um pouco da autoestima. Pra mim, Weidman e Romero são claramente favoritos, mas também não vejo nenhuma dessas lutas como barbada. Ainda mais se o Hall não congelar, como ele costuma fazer contra adversários mais notórios. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esses dois casamentos? Também apostariam em Weidman e Romero? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Meu vídeo de ontem à noite foi falando sobre Glover Teixeira e Thiago Marreta. Sim, eles estão em rota de colisão na categoria até 93 quilos, principalmente se o John Jones abandonar o cinturão. Vocês conferem tudo clicando nesse vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Não se esqueçam de seguir o Instagram do Sexto Round, todas as notícias do dia a dia. Eu respondo perguntas por lá também. É o segundo link aqui da descrição. Então é isso. Abraços e até a próxima. Tchau.